Giovana, eu queria dizer que eu cheguei de paraquedas aqui, eu nem sei o que vai acontecer, tá bom? Então tá bom, podemos? Podemos, vai! Estamos aqui pra gente gravar hoje um vídeo de um Do It Yourself de fantasia de carnaval É uma fantasia que a gente põe no ano passado, que fez muito sucesso E a Giovana vai botar uma foto nossa aqui, ó Bem aqui no meio, pra vocês verem que a gente foi de cupido E o que que seria que eu tava? Assistente de cupido Assistente de cupido Toda hora eu era cupido e vocês eram meus assistentes É, a gente flechava e você... É, a Eric e meu irmão flechavam as pessoas E eu tinha uma caixa, que dentro dessa caixa a pessoa podia sortear uma mensagem E que vinha alguma coisa que a gente ia providenciar pra aquela pessoa Então, por exemplo, uma das cartinhas que tinha era beijo com consentimento Então a gente procurava uma pessoa pra aquela pessoa dar um beijo com consentimento no rolê Foi muito legal E foi muito legal, a gente conheceu gente pra caramba, a gente deu muita risada E todo mundo queria participar da brincadeira Então, hoje a gente vai fazer, na verdade, é um dois em um aqui pra vocês A gente vai fazer a caixa que a gente fez pra guardar as mensagens E aí uma pessoa pode andar com essa caixa E a outra é o que a gente vai fazer Nossa, isso vai dar trabalho, amor É a flecha com o troço de guardar a flecha com o arco Não, mas tudo bem É o que as pessoas precisam saber é qual que é o conceito da fantasia É a caixa com mensagens É os assistentes com o arco e flecha e... É isso É isso Tá? Tá E aí cada um faz com o que tiver em casa, né? Isso E talvez seja o do It Yourself mais confuso que você já viu na internet Mas a gente vai tentar fazer com que isso faça algum sentido Então é o seguinte Vamos precisar de... Pra fazer a caixa você vai precisar de mim ou do quê? De uma caixa Qualquer caixa O melhor é que seja uma caixa que tenha tampa A gente vai precisar também de palitos de churrasquinho, segundo a Erika Palito de espetinho Espetinho de churrasco, é Espetinho de churrasco A Erika comprou porque ela quis um papel laminado, vermelho Pra gente botar na caixa Pra gente não saber se a gente ia encontrar a caixa bonitinha Aí comprei isso daí pra gente deixar ela bem bonita Isso E aí a gente vai fazer as flechas Que não vai ser uma flecha do mal É uma flecha do bem Né? Pra gente se amar E a flecha de coração Então uma ponta da flecha de coração E aí a gente vai fazer de EVA Que caso você tome chuva no carnaval Que foi o que aconteceu com a gente Não molha Não vai molhar E aí você vai precisar também de papel cartão Não foi o áudio Precisa de barbante A gente esqueceu de separar Onde tá? Não sei, doente Eu vou buscar Tá E aí enquanto a Erika vai buscando barbante A gente vai precisar também Dessas Desses tipo durex aqui Desses largos Que eu não sei o nome E tesoura Como você é adulto Pode ser uma tesoura com ponta Precisa de um negócio desse De desenhar corações Isso aí que é do barbante Aqui Na verdade a caixa é a parte mais fácil de todas Você vai precisar fazer quatro furinhos nela Aqui só pra passar o barbante E depois você vai encapar ela E vai guardar os recadinhos dentro Então você vai precisar de folha sulfite também Pra fazer os recadinhos A parte que demora mais É a parte da flecha Então vamos dividir os nossos trabalhos Tá bom Eu vou começar encapando essa caixa Antes de fazer os buracos Porque aí eu faço buraco com a caixa encapada Faz sentido? Você pode começar a fazer nos corações das flechas O que você acha? Tá bom Sério, esse é o do de yourself mais sincero na internet Ó amor, tu vai ver que gênio que eu fiz aqui Se der certo Você não vai conseguir dobrar isso pra enrolar isso que você quer? Dobrar pra enrolar aqui? Eu acho que você vai conseguir na verdade Gênia Você sacou? Aí eu vou fazer assim ó Não sei se os telespectadores estão conseguindo ver Porque o lápis é muito claro Faço um molde do tamanho do seu palito Eu vou explicar Ó, faz esse negócio aqui Com a bola do fundo E faz um mostreco aqui Porque isso aqui você vai me dar aqui Deu me entender? Eu entendi Então me dá aí Por que você tá com as três tesouras? Porque eu tô tirando da mesa pra não ficar feio Ó, pra fazer a caixa Você vai segurar ela no pescoço Então você tem que medir o barbante Numa altura Que vai ficar bom Ai Pro seu pescoço Pra ela não ficar muito na sua cara Então por exemplo Essa altura aqui Deste tamanho de barbante É o que tá bom pra mim Aí você vai cortar O barbante Corta dois tamanhos disso Não tem problema se um barbante Ficar maior do que outro, tá? A vida é assim mesmo Você vai enfiar O barbante Nos buraquinhos Que você fez Com a ajuda De um palito de churrasquinho Ó, você enfia pra dentro Ó, você enfia pra fora E aí você pode dar um nozinho aqui na ponta Pra ele não sair Olha que gênio Então eu fiz a bola aqui Deixa eu explicar, ó Eu fiz o molde que vai ser isso aqui, ó Que é pra você botar o palito dentro Entendeu? Só que pra economizar tempo Eu já fiz o fundinho aqui De um jeito que eu vou dobrar isso aqui E vou poder colar por dentro Entendeu? Olha que gêniazinha Eu, ó Viu? Aí eu faço assim, ó E já era, entendeu? Nossa, amor Sério Tô muito de cara Com a sua capacidade E a aula de artes pra mim era Vamos passar um durex de fora a fora? A gente vai encapar pra que ela não se desfaça no carnaval Vai Pronto, a gente tem o nosso negocinho Pra botar nossas flechas Agora o que a gente faz é fazer um barbantinho Pra você pendurar ele em você Isso E o barbante vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui Nossa caixa está pronta Tadam Ó, você pendura isso no seu pescocinho E pronto, ó Tá aqui, ó Aí você pode fechar Quando você... Você fecha a lojinha Quando você não quiser Ah, é? Eu tinha isso A gente fazia isso Eu fechava porque eu ficava cansada Reapoiou Você pode pôr pra trás Tá? Se você for melhor do que a gente Você pode fazer isso com uma fita Ao invés de ser um barbante Então a caixa está pronta Bota seus recados aqui Ah, e uma coisa que a gente escrevia na tampa Aqui atrás Quando a gente abria Bem grande a gente escrevia Tire a sua sorte É verdade Então também fica bem grande aqui Ou você pode escrever aqui também E ficar bem bonitinho Então a gente tem que fazer o arco O arco tem que ser com coisas que a gente tem em casa Então eu pensei que dá pra fazer com tala de pipa Porque aí você... Ela consegue envergar e fica um arquinho Mas se você não tiver em casa A minha solução foi Fazer com papel cartão Então eu não sei se isso vai dar certo Tomara que sim Pega o pedaço do papel cartão maior que der assim A gente vai cortar ele Vai cortar ele de fora a fora E vai enrolar ele o mais fininho possível Pra ele ficar duro ainda Mas ele tem a possibilidade de envergar Tá bom Tomara que dê certo Não testamos E aí óbvio, né? Faz mais flashes do que o que a gente fez A gente só tá fazendo Só só pra mostrar Porque senão também a Giovana vai matar a gente Sabe o que a pessoa também pode usar pra fazer isso? Rolo de papel higiênico Ou coisa de papel toalha Nossa, muito mais gênio Né? Nossa, muito demais É verdade Vá já gastando seus papéis higiênicos aí Pra você usar no carnaval Juntar dois papéis higiênicos Não precisa dobrar isso aqui Pronto Olha aqui Tadam Tá aqui Com a flechinha aqui atrás Um jeito também de fazer isso É algum tipo pochete Né? Que... Que fique na frente assim Pra não cair, né? É Pode ser mais apertadinho Tipo com muito lado Aí você pega É que não pode rasgar Entendeu? Se rasgar ela vai envergar Por isso que eu pedi ajuda Tá isso, amor? Não dá Não dá Tá tosco Não, não, não Tá ruim Isso aqui virou uma boa Opa Não Tá vendo que você tá... Olha até onde veio Posso tentar Mas até onde veio, amor Não vai O rasgo vai vir até aqui Na hora que dobra Entendeu? E se fizer desse tamanho aqui Pequenininho Tcharam Oh yeah Mas isso é o que vai envergar? É Não vai envergar Era pra envergar Por isso que ele era maior Ele era maior Pra poder envergar Mas não vai envergar Ele vai quebrar Não sei E se for um arco pequenininho De... Deixa eu ver E se for da... Certeza que tem um monte de gente lá Tipo desesperada Querendo dar uma dica pra gente Ó, a gente não conseguiu pensar Com alguma coisa que a gente tinha em casa Mas você pode pegar um galinho de árvore E amarrar o barbante Numa ponta a outra Assim, esse aqui é o que a gente tinha Do ano passado E vamos usar Mas olha aqui, ó Esse é do ano passado Tá vendo? É papel, sulfite Aí a gente pegou e acabou Com fita adesiva transparente Que é pra ele molhar Porque realmente a gente tomou chuva E isso aqui não destruiu Mas ó, eu consentei esse aqui Se não tiver palitinho Nem precisa Mas o palitinho só Deixa tudo mais fácil Mais rápido Isso aqui demorou pra fazer Isso aqui demorou Aí você A gente só tentou reproduzir isso, ó Com papel cartão Com um negocinho aqui Vai ficar aqui E aí pra caixinha Você escreve as mensagens Que você quiser nela Tinha Beija alguém com sentimento Abraça alguém É... Deu um beijo triplo, né? Tinha do beijo triplo Tinha do beijo triplo Tinha do beijo triplo E algumas pessoas deram um beijo triplo Tinha alguma coisa de dançar Tinha É, dance com uma pessoa até o chão Isso, dance com uma pessoa até o chão É uma verdade Diga pra alguém que a pessoa é muito bonita Ah, é... Tinha essa Elogia uma pessoa Elogia uma pessoa, é... Então a gente tentou fazer coisas que, tipo, estimulava as outras pessoas a também falarem com outras pessoas, né? E aí acabava que normalmente quando a gente chegava num grupinho assim Todo mundo queria tirar a carta E aí a gente ficava nesses lugares muito tempo E às vezes a gente tinha que sair fugida do lugar Porque todo mundo queria tirar a sua sorte Só coisas do bem E o do beijo com consentimento aí tinha algumas vezes que a pessoa não queria usar E aí tudo bem, a gente deixava tirar a outra sorte Porque a pessoa não era obrigada, né? Sim Tinha... Eleja a melhor fantasia Ah, e a verdade... Nossa, a gente foi muito criativa, né? Eleja a melhor fantasia da roda Era uma coisa assim E aí o que a gente fazia era colocar várias vezes a mesma coisa Então tinha várias cartinhas iguais Pra ficar um volume bom, assim, dentro da caixa É isso, esse ano com certeza vamos fazer isso de novo Porque foi muito legal É... Desculpa pelo do it yourself horrível Foi o do it yourself real, tá? Quando você for fazer na sua casa vai acontecer isso Vai ser essa bagunça E você vai passar por esses problemas É, mas o conceito é bom porque a fantasia funciona Entendeu? A gente vai usar ele de novo esse ano Só tem que consertar que quebrou É isso Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse do it yourself confuso E se vocês fizerem essa fantasia Vocês tirem fotinhas Marquem a gente E vamos nos encontrar nos bloquinhos de São Paulo Tá, né? Ai, agora eu vou te flechar, amor Tá Você se apaixonou por mim? Ai, eu... Ai... E agora, então? Tchau, gente Amiga, perdão, tá? Mas eu te amo O que que aconteceu? Eu não consegui cumprir a gambiere A gente não conseguiu cumprir com as expectativas das pessoas, será? Será que elas estão chateadas? Porque a gente não conseguiu entregar a coisa inteira Desculpa Decepcionamos, amor Tá tudo bem Eu fui fechada É isso que importa Tchau, tchau Tchau